Bom, o SIC é um polo industrial aqui em Curitiba, né, então essa aceleradora não podia estar no melhor lugar para trazer inovação e perspectiva de escalonamento para as startups e para as empresas, né. Para nós, estar próximos das empresas e poder dialogar com eles questões de responsabilidade social, questão ambiental e que impacto isso traz para a sociedade, isso facilita muito o nosso trabalho e também traz tecnologias sociais para essas instituições. Sistema Fiep. Nosso I é de indústria.